E aí pessoal, estou aqui iniciando meu novo curso de desenvolvimento mobile iOS e Android, certo? Desde a criação até fazer o deploy lá no Google Play, lá na App Store, enfim, vai ser bem legal aqui, vocês vão gostar bastante. Hoje então é dia 13 de maio, eu estou aqui em João Pessoa, na Paraíba, onde estou dando curso aqui na pós-graduação para os alunos da Unip, e é justamente o curso para desenvolvimento mobile iOS e Android para os alunos, esses aqui são os alunos, e também uma palestra aqui na Paraíba para esses mesmos alunos, tá ok? Então eu resolvi pessoal, ao mesmo tempo que eu estou dando esse curso, eu resolvi então hoje ajudar esses meus alunos aqui fazendo videoaulas para ajudar tanto esses alunos quanto os demais alunos, tá ok? Lembrando que eu já fiz dois cursos de Delphi, Delphi de Aceato, que foi esse curso aqui que teve uma repercussão muito boa, e ficou muito legal, e esse aqui também seria um pré-requisito, tá, para vocês, bem como o meu curso de Datasnap, que eu lancei também há poucos dias, onde eu ensinei muita coisa bem interessante aqui, tá ok pessoal? Então esses cursos aqui são pré-requisitos para que você realmente possa usufruir bem deste curso aqui, possa ter um bom proveito, tá ok? Então vamos lá, então iniciando o nosso curso de desenvolvimento mobile. Então primeira coisa, eu não vou perder tempo, tá pessoal? Eu vou ir direto aqui ao assunto com vocês, que já é o meu terceiro curso de Delphi, então vamos lá, vamos direto aqui para ele. Então primeira coisa, nós temos aqui duas possibilidades, você pode criar um VCL Format Application, que seria um formulário específico para Delphi, Pascal para Windows, tá ok? Então ele só iria rodar no Windows. Se você quer criar alguma coisa que vai rodar então no celular, no Androgyne, no MS, então você sempre vai criar esse multidevice. Então é esse cara aqui que nós vamos estar trabalhando nesse curso, tá ok? Multidevice Application. Então aqui nós podemos criar então uma aplicação em branco, totalmente em branco. Uma em 3D, que inclusive lá no curso de Delphi 10 Seattle eu ensinei. Tu pode criar um já contendo um cabeçalho e um rodapé. Então tu pode criar um não só contendo um cabeçalho e um rodapé, mas também já possuindo então os botõezinhos para você navegar entre as páginas, né? Um mestre detalhe, um mestre detalhe em que você pode criar então uma... Pode estar já automaticamente trazendo aqui a unificação entre duas tabelas, né? E aqui então nós temos aqui também a possibilidade de criar aqui com tabs. Esse aqui então adiciona tabs, que não só cabeçalho e tombar, tá ok? Então temos aqui essas possibilidades. Nós vamos começar aqui com esse Blank Application, certo? Que já é o primeirinho aqui. Vamos lá. Pode demorar um pouquinho aqui, mas vai embora. Pronto. Já criou aqui, pessoal. Então nós vamos trabalhar exclusivamente com o celular, tá? Então eu já vou deixar aqui um tamanho aqui, mais ou menos, tamanho aqui de um celular. E já vou salvar esse projeto aqui. Eu vou criar uma pastinha aqui dentro, né? Chamada então... Nossa, já tenho tanto projeto aqui. Então, curso Neri Mobile iOS e Android. Então, curso específico para iOS e Android. Esses fontes, tudo vai ficar disponível para vocês, tá ok? Esse aqui eu vou dar o nome de Projeto 1. Projeto 1. Ou seja, nosso primeiro projetinho aqui, só para ensinar para vocês. Vou deixar como Unity 1 mesmo aqui. E aí já está Project 1. Chances Project 1 aqui dentro mesmo, tá ok? Pessoal, então esse cara aqui... Esse aqui então é uma telinha. Pode ser a tela então que vai rodar aqui no meu celular. Se você pegar e rodar esse cara aqui, veja que ele está aqui no Target 32 bits. Se você simplesmente rodar esse cara aqui, olha o que vai acontecer. Vamos rodar ele aqui. E você vai ver então que ele automaticamente aqui... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veja então que ele rodou aqui como se fosse um programinha aqui para Windows, né? Então, tu maximiza aqui. Mas esse cara aqui, tu já pode rodar ele no teu celular, tá ok? Se tu vier aqui, olha... Aqui no View aqui. Veja que nós temos um Master, que é o principal, tá? Então, se você dá um F12, você vai para o código dele, certo? E você vindo aqui para o Master, tu pode visualizar como ele ficaria, por exemplo, num OSX Desktop. Ou seja, lá no Mac, que eu também inclusive vou estar ensinando vocês a rodar lá no Mac, no dispositivo, no simulador, tá? Eu quero ver como ficaria então o Windows Desktop, ou seja, esse aqui normal, Desktop. Eu gostaria de ver como ficaria lá num iPhone, por exemplo, 5.5 polegadas. Então, veja que aqui já está bem certinho a pré-visualização, tem como ficaria lá no iPhone. Tu pode dar um F12 normal, ó, certo? Então, veja que já tem aqui implementação. E nós temos aqui também, vamos pegar aqui um para Android, que tem uns 5 polegadas aqui, ó. Esse aqui como ficaria no Android, tá ok? Então, aqui tu já tem uma prévia de como ele ficaria. Vamos voltar para o Master, porque você sempre deve estar programando no Master, tá pessoal? Sempre no Master. Então, agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos, de cara, já colocar alguma coisinha aqui. Vamos botar aqui um Label, por exemplo. Certo? Vou botar aqui um... Vou botar um botão aqui, ó, um botão. Vou pegar aqui um Button aqui. Colocamos esse Button aqui. Tá? A gente pode botar um Label aqui. Esse Button aqui... Vamos primeiro trabalhar aqui só com o Button. Tá aqui, então... É... Bem-vindo, né? Esse aqui, bem-vindo. Ah, se você quer botar um Label, coloque um Label aqui, sem problema nenhum. Tá aqui, então, vídeo-aulas, professor Neri, por exemplo. Veja que aqui, pessoal, não tem o Caption. Quem é acostumado a trabalhar com Delphi já ia procurar o Caption aqui. Na verdade, não tem, né? Aqui, nós temos apenas, então... Opa! Voltamos pra cá. Aqui, então, pessoal, nós temos aqui... Nós temos aqui direto pra propriedade Text. Certo? Então, vamos botar aqui, então... Video-aula... Video-aulas Neri. Certo? Beleza. Botei aqui um Labelzinho. Um OK. E, dando um OK aqui, a gente pode programar alguma coisa. Por exemplo... Vou botar aqui um Show Message aqui. Então, seria aqui, por exemplo... É... Bem-vindos... Ao curso de iOS e Android. Certo? Beleza. Então, tu pode já, de cara... Vamos rodar esse aqui, aqui, no nosso Windows 32 bits aqui. Veja que tu pode rodar no Windows 32, no 64, aqui nesse Target Plataforma. Então, aqui, nós temos aqui o nosso programinha aqui. Pronto. Certo? É interessante você poder testar aqui nesse Windows 32 bits, porque facilita muito a tua vida, tá, pessoal? Facilita muito, porque não precisa estar indo lá, direto, testar lá no celular, tá ok? Mas, é claro que se você quiser... Vamos ver como é que ficaria lá no iPhone. Certo? Se tu abrir o iPhone aqui, olha aqui, ó... Veja que aqui no iPhone, esse aqui ficou muito pequenininho. Então, você pode vir aqui... Opa! Vamos aumentar, porque se tu rodar lá no iPhone, ele ia ficar cortando aqui, estão vendo? Então, é interessante você vir na plataforma e você dar um ajuste fino, né? Dali a pouco... Como é que tu quer que ele fique no iPhone? Claro, eu vou mostrar, pessoal, pra vocês... Algumas técnicas, por exemplo, pra que ele se adeque ao tamanho de cada dispositivo, tá ok? Então, vamos lá. Mas, vamos fazer de todas as formas aqui, que é pra vocês realmente aprenderem. Ok? Vejo que no Android também ele ficou pequenininho, né? Então, aqui você também teria que dar uma aumentadinha, tá certo? Claro, aqui nós temos aqui opções de alinhamento, por exemplo, aqui ó... Veja que aqui eu poderia simplesmente mandar alinhar o centro, ó... Vamos botar aqui o alinhamento aqui ao centro, certo? E aí, independente de onde se postasse ele, o tamanho do celular já ia ficar no centro, tá ok? Só que isso é uma característica que a gente tem que fazer sempre no Master. Então, porque... Aí tu vai, por exemplo, pra um iPhone, veja que no iPhone ele continuou aqui, certo? Porque a gente fez essa mudança só aqui no Android, certo? Veja que aqui no Android ele tá alinhado aqui ao centro, tá vendo? Agora, se tu pegar aqui no iPhone, ele não tá alinhado ao centro. Por isso, pessoal, que toda e qualquer modificação você tem que fazer aqui no Master. Então, você vem no Master, pega esse cara aqui e aqui você manda alinhar ao centro, tá certo? Porque aí sim, isso é correto. Veja então que aqui no iPhone, veja que aqui no iPhone tá alinhado ao centro também, certo? Aqui no Android, aqui mesmo a gente já tinha alinhado ao centro, tá ok? Então, é isso que vocês têm que fazer. E, claro, a gente vai estar vendo outras formas pra ajudar nesse sentido aqui, tá bom, pessoal? Beleza? Se tu rodar esse cara aqui lá no Android, lá no iPhone, ele vai ficar com a característica do iPhone, certo? E se tu der dois cliques aqui na mensagem, olha o que nós temos aqui. Veja que a mensagem é exatamente a mesma. Então, tudo que tu fizer lá no Master, ele vai se propagar para os demais, tá ok, pessoal? Então, na próxima videoaula a gente vai mostrar mais aqui como fazer pra rodar isso aqui no teu dispositivo real e tudo mais, tá bom? Um grande abraço, até mais e tchau!